Vem aqui comigo que hoje a Mônica Ferreira veio nos falar sobre Tenha um Amigo. Tudo bem, Mônica? Tudo bem, Fer. Eu já tenho uma amiga, um amigo e principalmente você que é minha amiga, do coração. Boa tarde. Boa tarde, Fer. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo jóia. O que é isso, Tenha um Amigo? Então, Fer, todos nós, ninguém vive só. É verdade. Então, nós necessitamos de ter alguém do nosso lado para a gente poder contar, para nós podermos desabafar, né? E no livro de Tiago, ele já nos alerta dizendo assim, Tiago 4,6 que diz, Portanto, confesse suas culpas uns aos outros. Orem uns pelos outros para serem curados. A oração dos justos é poderosa e eficaz. Então, aqui ele já nos ensina, olha, tenha um amigo, desabafe para esse amigo, porque tem pessoas que não tem um ombro amigo ali, lado a lado. E o que acontece? Vai guardando, vai guardando para si, não fala com ninguém e vai se tornando o quê? Uma ferida dentro dele, no interior dele, né? Por quê? Por não desabafar, porque não tem alguém que não confie. Só que aí tem um problema também, Fer. Nós temos que ter discernimento de saberem com quem compartilhar os nossos problemas. Isso é difícil a gente, né? Reconhecer, tem que ter muito tato, né? E sensibilidade para saber com quem que a gente vai abrir a nossa vida. Você sabe que eu já fui uma pessoa que já frustrei com os amigos que eu tive. Porém, eu aprendi a pedir a Deus. Falei assim, Deus, coloque pessoas ao meu lado que vai me ajudar, que vai me edificar na minha caminhada, que vai me dar uma direção norte. Porque é necessário isso. Eu tenho amigas hoje, inclusive ela está aqui comigo, que é a minha parceira de julgo. Sabe, aquela parceira de oração que quando eu estou com algum problema, eu ligo e falo assim, Ó, amiga, vamos orar junto, porque eu não estou sabendo, porque, Fer, você sabe uma coisa que eu aprendi? É fácil a gente ver o problema do teu companheiro, mas é difícil a gente saber o que está passando com nós mesmos. Então, uma pessoa que está de fora pode ver melhor do que nós que estamos ali na situação. Porque causa uma cegueira, né? Então, assim, é necessário a gente ter uma pessoa para caminhar junto, para estar do lado. E a gente compartilhando os nossos problemas, nós vamos ser o quê? Nós vamos ter, tendo a cura dos nossos problemas, né? Porque tem uma solução. Tem ali alguém para a gente poder contar. E o julgo, acho que fica mais leve, né? O fardo, desculpa. O fardo fica mais leve quando a gente compartilha as nossas dores com amigos, né? Com amigas, enfim. Eu tenho muitas amigas. Poucas que eu compartilho as minhas dores e tudo mais, né? Mas essa dica que você deu, eu acho muito válida, viu, Mônica? De orar e de pedir a Deus para que coloque amigos verdadeiros na nossa vida. Para que esses amigos nos edifiquem ainda mais, né? Sim. Porque se nós não pedirmos, nós certamente vamos nos frustrar com as pessoas que vêm. É verdade. Porque tem aqueles que vêm por interesse. O que nós podemos oferecer? Então, quando está tudo bem, ele vem, né? E como que faz para discernir isso? Fê, eu costumo dizer uma coisa. Todo mundo quer nos ver bem, mas nunca melhor do que ele. É verdade isso, gente. Agora, você tem um amigo, então você começa a falar, olha, eu estou feliz por isso, meu relacionamento está bem. A palavra diz assim, alegre com aqueles que se alegram, chorem com aqueles que choram. Se a pessoa está compartilhando e a pessoa você está vendo que ela fica neutra e cada vez mais ela te critica, então você pode ter certeza, essa pessoa não é bom para você caminhar com ela, né? Ela não vai estar agregando, ela não vai estar somando e sim vai estar subtraindo, né? Ela vai estar tirando todas as suas forças, porque tem pessoas que são, suga as nossas forças, né? É verdade. Então, assim, que nós tenhamos esse discernimento, esse tato para saber quem nós podemos contar ou não. E a gente, assim, vive num mundo, né, de tantas doenças psicossomáticas, né? É verdade. E que às vezes eles sofrem sozinhos por não ter alguém para compartilhar o que ele está passando. Então, é muito interessante isso. E assim, uma dica, talvez não tenha ninguém para você compartilhar. Você não vê amigos, só que uma coisa eu te digo, a palavra Jesus diz assim, ó, não te chamo de servo, mas sim de amigo. Então, o melhor amigo que nós podemos ter é Jesus Cristo e ele está o tempo todo ao nosso lado. Ah, mas eu vou falar como ele vai me ouvir. Ele ouve a todo momento, porque ele está ao nosso lado a todo momento. Tenha o hábito de falar com ele e ele vai se revelar a você. É o melhor amigo, é Jesus Cristo. Amém, então aproveita essa época agora, final de ano, já faz uma limpa nesses amigos aí que não são tão amigos, que não se alegram com as suas vitórias. Mas, presta atenção, pede para Deus, dobra o seu joelho e fala, Senhor, de quem que eu preciso me afastar? Tá? Porque às vezes eles estão só te sugando. Presta atenção. Obrigada, Mônica. Eu que agradeço. Que Deus continue te abençoando, viu? Amém, nos abençoando. Para você poder abençoar mais vidas cada dia mais, viu? Ah, é o desejo do meu coração. É, e tem feito muito isso, viu? A gente vê pelo nosso WhatsApp. Todo mundo tem adorado as participações da Mônica aqui, né? Manda o seu WhatsApp aqui para falar, para sugerir até coisas para a Mônica falar aqui para vocês, tá? Para a Mônica trazer uma palavra aqui para vocês. A luz da Bíblia. De fé, a luz da Bíblia. Obrigada, viu, Mônica? Eu que agradeço. Sempre, terça-feira ela está de volta, né? Se ela não estiver ao vivo, ela está em vídeo gravado. Isso. Né? Agradeço, amiga. Amiga, obrigada. Obrigada pela sua amizade. Obrigada. Obrigada.